é o seguinte seguinte em ó vamos aqui ligar a uber o fim ligou uma uber vamos ligar 99 conectada 99 99 apagando 150 que garantida em abaixou a metade era 300 agora 150 vou ver qual que vai tocar primeiro é mais quatro quilômetros para buscar não dá não né ué porque a uber tá cheio de dinâmica assim olha caraca mano tava assim não em não tava assim não tá estranho segunda-feira o irmão tem lugar pagando três reais a mais caraca vamos ver que qual vai tocar aqui qual vai ser a primeira a tocar que 99 uber tipo assim uma apta fazendo é que essa daqui não dava só para buscar era quatro quilômetros ainda não é vamos ver aqui a próxima ó 99 em 99 em pegar ali no xodó e levar na liberdade caraca mano aceitar né aceitar 16 e 14 uma corridinha maladeza dessa aí a gente faz o que aqui ó toma toma aqui ó ficar offline na uber e assim tem que ser ó e aí e aí já ia sair para lá buscar passageiro mas o problema 99 é esse aqui ó tá rolando demais ó ó ó ó o passageiro cancelou a corrida continuar conectadas vamos nessa então aqui ó ó um ó ó dois pra buscar mas dois e meio para levar vamos lá pelo menos a um óbvio fica cancelando aí eu venho aqui ficou offline aqui na hora mas tá hoje tá bom aí mano hoje o trem tá chamando oito e meia agora saindo tarde de casa né mano oito e meia tarde para mototáxis Vamos ali buscar então a primeira passageira, tá ligado? Matou a vlog bolado, chama, já até... Olha, passagem me mandou a mensagem, acho que na hora que eu fui sair ali, esqueci minha carteira, tive que voltar lá em casa. Calma aí, Lourenha, tamo chegando. Tamo chegando. Lourenha, quer participar do Uber de Nezada? O que que é isso? Só vai aparecer meu rosto. Não, vai não. Não vai aparecer não, vai aparecer só a... A corrida? É. Uai, pode, se não aparecer meu rosto, pode. Não sou procurada não, né? Não, porque eu sou tímida. Você é tímida? Nossa, demais. Tem uma dívida aí. Tá 29,81. Obrigado, ficou pra participar da entrevista, meu amor. Família, vocês acreditam, mano, que eu tô aqui na porta da passageira e aí ela tava demorando, né? Aí eu liguei pra ela, eu liguei pra ela e disse, é que não pedi Uber, não. Eu tô ali esperando, eu falei assim, ó, vou ligar. Aí ela falou que não pediu Uber, não, hein? Então o bagulho pediu sozinho? Como é que o celular pede Uber sozinho? Aí eu falei, ah, então olha aí no seu celular, moço. Se tiver pedido, você cancela, fazendo favor. Aí, eu acho que ela cancelou, ó. Ela cancelou e tá chamando o outro, ó. Aí, ó. Mas eu não vou pegar, porque eu tô com uma da 99 aqui na tela agora. Vou até ficar offline aqui na Uber aqui, que eu tô com uma da 99 na tela aqui agora. Estranho, né, mano? Agora vamos ali pegar essa passageira da 99. Primeira corrida da 99, já fiz duas na Uber. E vamos que vamos, mano. 99 parece que a demanda tá aumentando, hein, aos poucos. Só esse bagulho aí do pessoa pedir, cancelar, que é complicado, né? Tá. É isso, é isso. Já conseguiu. Nem precisou. Segurar, tá? Pode segurar, é a vontade. A distância não tá. Deixa eu ver, às vezes é difícil achar aí, ó. Às vezes é difícil achar a cordinha que puxa, trocadinho. Obrigado, viu? Bom dia. Fechamos aí mais uma corridinha aí na 99. Primeira corrida, né? Vamos ligar aqui agora a Uber de novo. Vamos ver. Olha, a Uber pedindo pra tirar foto do rosto. Vamos tirar uma fotinha aqui. Vai ficar online novamente. Mano, essa Uber só pode estar de brincadeira, velho. Olha só, última viagem. Não ganhei nada na última viagem. Aquela que foi cancelada. É brincadeira, velho. Como é que pode, mano? Eu desloquei dois quilômetros pra ir buscar o passageiro. O passageiro não... Tipo assim, sei lá. Deu bug lá no bagulho lá. Diz que não chamou. Aí o passageiro cancelou. Eu fiquei lá mais de cinco minutos esperando. Que é o tempo já que eles... Cobram, né? Do cliente. Do passageiro. O cancelamento. E eu não ganhei nada, mano. Só perdi tempo. É brincadeira, mano. Nossa, mano. Falar com você, só a metade desanimando, velho. Você tem que trabalhar com isso aqui, mano. Você tem que depender disso aqui. Tá desanimando, velho. Na moral mesmo, velho. Nó. Só torcendo pras coisas dar certo esse ano aí. Porque ano que vem eu não quero nem... Eu não quero nem... Não quero pegar minha moto pra fazer aplicativo, não, velho. Na moral mesmo, tá desanimando, velho. Desanima. Pra você ver. Nada. Ganhei nada. Sai, eu vou lá. Sai. Desloque pra buscar. Pessoa que fica lá esperando tempão. Esperando, perdendo tempo. Aí cancela. Você não ganha nada. Simplesmente não ganha nada. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica não, mano. Flash moto. Come on, baby. Come on, baby. Fazer um flash moto de 13 conto, pai. Demorou. Vou lá, ué. Só ficar offline aqui na 99. Na 99, velho. Não chama nada. É sempre bom lembrar a importância da redinha. Você andar com a redinha dessa daqui, ó. Ó. Ó, ó. Entendeu? Sempre bom lembrar. Essa redinha é muito boa. Aí dá pra você fazer Uber moto e Uber flash. Suave. Rafael. 13 e 16. Obrigadão. Valeu, mano. Bom dia. Fechamos, pai. Ó. Dinheiro trocado. Isso é bom. Let's free for. I'm so caught in this world, so lost, deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free for. Let's free for. Let's free for. Let's free for.